Fala galerinha, mais uma questão aqui da prova da SPSEX, questão 29, ano 2019, modelo A. Uma questão envolvendo trabalho de uma força. Então se liga na resolução. A questão fala o seguinte, no plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação de uma força de intensidade F igual a 4 N, constante e paralelo ao plano. O bloco percorre a distância AB, que é igual a 1,6, ao longo do plano com velocidade constante. Desprezando-se o atrito, então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força peso quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B são, respectivamente, dados adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado, 160 graus igual a raiz de 3 sobre 2 e cosciente de 60 graus, 1 meio. Beleza? Então pessoal, percebam aqui a situação. Você tem esse bloquinho aqui, então vendo esse bloquinho aqui, está sobre um plano inclinado e está sendo arrastado para cima por intermédio de uma força F, uma força paralela ao plano e constante, certo? Uma força F paralela a esse plano e constante. Esse bloco vai sair do ponto A e vai até o ponto B. Então ele sai daqui, sai do ponto A, vai até o ponto B. De A para B eu tenho um deslocamento aí de 1,6, certo? Bom, a questão aqui está me dando duas situações importantes. Quais são as situações que ele me diz? Primeiramente, não existe atrito, não existe atrito aqui no plano, não existe atrito. Então, se por acaso eu não tivesse essa força F puxando esse bloco para cima, ele simplesmente escorregaria, desceria. Beleza? Não tem atrito. Segundo, a questão está me dizendo que ele sobe com velocidade constante. Isso é importante, está subindo com velocidade constante. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, Toda vez que você for resolver uma questão de dinâmica, é importante você colocar todas as forças que atuam sobre aquele corpo. Bom, nesse corpo aqui, nesse bloco aqui, uma força já aparece, que é a força F. Porém, eu não tenho aqui representada a força gravitacional, que eu vou desenhar. Então, a força gravitacional está aqui para baixo, a força peso, né? E aqui eu vou ter a força normal. Se liga que a normal não pode estar na mesma direção do peso. A normal, normal é sinônimo de perpendicular. Então, a normal tem que ser perpendicular ao plano. Então, temos a força F, a força normal e a força peso. Não temos força de atrito aqui na superfície. Belezinha? Segunda condição é que a questão me fala, novamente, que o corpo está com velocidade constante. Para ele estar com velocidade constante, ele deve estar, então, em equilíbrio. Equilíbrio. Beleza? O que aqui está em equilíbrio? Está em equilíbrio ou está em repouso ou está em MRU. Nas duas situações em que ele está em repouso ou em MRU, a força resultante é igual a zero. É o que diz a primeira lei de Newton. Uma vez que o corpo está em repouso ou em equilíbrio, a força resultante que atua sobre esse corpo é zero. A somatória de forças que atua sobre esse corpo aqui é zero. Então, se eu somar a força normal mais a força peso mais a força F, a soma dessas forças é igual a zero. Bom, quando a gente olha para esse desenho aqui, parece que ele não está em equilíbrio, né? Porque a gente sempre fica esperando ver forças em sentidos contrários e em mesma direção em sentidos contrários. Só que aqui a ideia é você fazer o seguinte. Toda vez que você pegar uma questão que tenha plano inclinado, o importante é você decompor o peso do corpo. Decompor o peso do corpo. E é sempre a mesma coisa, tá, pessoal? Plano inclinado é sempre a mesma coisa. Você vai decompor o peso em uma direção paralela ao plano, tá? E você vai decompor o peso em uma outra componente do peso, que vai ser perpendicular ao plano. Então, aqui, ó, eu vou decompor esse peso, né? Esse peso aqui, ó, o peso do bloco. Eu vou decompor esse vetor em duas componentes. Uma componente na direção do plano, ó. Então, você tem aqui uma componente que eu vou chamar de... Vou chamar isso aqui de PT, tá? Como alguns livros chamam de PT, componente tangente ao plano, paralelo ao plano. E você vai ter uma componente, ó, que vai estar aqui, ó, entrando no plano. Que a gente chama de componente normal. Componente normal ao plano, certo? Então, essas componentes aqui, ó, que eu desenhei, a soma dessas componentes dá o peso resultante, tá? Você vai ter a componente PT e você vai ter a componente PN. Mais uma vez, ó, nesse bloco não existe uma, duas, três, quatro, cinco forças, tá? Só existem três forças. Existe só a força F, a força normal e a força peso. Mas é conveniente, quando for questão de plano inclinado, você decompor o peso. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Pra não ficar um negócio mais complicado, eu posso tirar a força peso aqui agora, ó. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, tá? Aí eu vou deixar apenas as componentes do peso pra ficar melhor da gente resolver a questão. Tira isso aqui, tira aqui, pronto. Agora aqui, ó, eu vou ter a componente PT e eu vou ter a componente PN. Nota, como a questão tá me dizendo que a força resultante é igual a zero, significa o seguinte. Significa que essa força F tem, em módulo, o mesmo valor da componente PT. É claro, tá? Que eu exagerei aqui no tamanho do vetor da componente PT, mas em módulo, esses vetores têm que ter a mesma intensidade, tá? Eles têm que ter a mesma intensidade. Então, a força F está sendo equilibrada pela componente PT, certo? Se a força F vale 6, desculpa, é 4 N pra cima, essa componente PT também tem que valer 4 N pra baixo, certo? A componente PN, ó, tá? A outra componente do peso, que é perpendicular ao plano, ela vai ter a mesma intensidade da força normal. Isso, então, garante que esse corpo, esse bloco esteja em equilíbrio, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, o que a gente já tem de ideia, ó. Eu, então, vou dizer que a força F, ela vai ser em módulo, tá? Em módulo, igual a componente PT. Por isso que eu ainda coloquei aqui a flechinha, tá? Porque essas forças são iguais em módulo. Então, a força F em módulo é igual a componente PT, que é essa componente paralela ao plano. E em módulo, a componente normal, a PN, é igual a força normal, que é a força que o plano faz sobre o bloco, certo? Deixa eu só inverter aqui. A força normal, em módulo, é igual a componente PT. Então, vamos aqui guardar essas duas situações. Bom, lá no seu ensino médio, tá? Lá no seu ensino médio, o professor deve ter ali mostrado como é que você chega nas componentes PN e PT. Como a gente calcula essa componente PT? A componente PT é calculada como sendo P seno do ângulo, desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo feito com a horizontal, né? No caso aqui, a inclinação do plano. No caso aqui, vai ser seno de 60 graus. E a componente PN vai ser P cosseno de 60 graus. Sempre assim, tá? PT. PT é aquela componente descendo o plano. O plano, ó. Descendo o plano. Você já lembra? Descendo. Seno. É aquela componente descendo o plano. É aquela componente que puxa o bloco para baixo. Então, P seno de 60. A componente entrando no plano perpendicular ao plano é P cosseno, no caso P cosseno de 60 graus, que é o ângulo que a gente vai ter aqui no plano inclinado. Beleza? Então, vamos agora com o que a gente está pedindo. Primeiro, desprezando seu atrito, então, a massa do bloco. Então, vamos achar a massa do bloco e depois o trabalho realizado pela força peso. Para eu achar a massa do bloco, eu vou usar essa primeira aqui, ó. Essa é a primeira condição. Eu vou dizer, então, que a força F é igual a componente PT. A força F é igual a... Só que essa componente PT vai ser peso vezes o seno, né? 60 graus. Gente, e lembra que peso é o produto da massa vezes a gravidade. Então, aqui fica F é o produto da massa vezes a gravidade vezes o seno, 60 graus. Certo? F é igual a MG, 160 graus. Agora, assim, eu posso fazer as substituições. A força F, a questão me deu como sendo 4 N. A massa do bloco é o que eu quero achar nessa primeira parte. A gravidade pediu para usar igual a 10. 160 graus, ó, gente, a questão foi boazinha, tá? Deu o valor aqui dos 160. Algumas questões não dão, 160. Raiz de 3 sobre 2. Show de bola. O que é que a gente faz aqui, ó? Vamos cortar, né? Vamos dividir esse 10 por esse 2 aqui, ó. 10 por 2 vai dar 5. Então, aqui vai ficar 4 igual a M vezes 5 raiz de 3. Certo? Então, isolando a massa, fica 4 dividido por 5 raiz de 3. Gente, simplificando, né? Aliás, desculpa, não é simplificando, é racionalizando em cima e embaixo por 5 raiz de 3. Isso vai dar, isso vai dar, ó, 20, 20 raiz de 3, que divide 5 vezes 5, 25. Aí, acompanhe comigo, gente, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E quanto vale a raiz de 9? 3. Então, fica 25 vezes 3. Certo? Logo, eu vou ter uma resposta do tipo 20 raiz de 3 dividido por 75. Eu acho que a gente vai ter que simplificar, né? Essa resposta é... É, vai ter que simplificar aqui, ó, gente. Ó, simplificando aqui em cima. Por quanto? Por 5, pessoal. Simplifica isso aqui. Em cima e embaixo por 5. Logo, eu vou ter M igual a 4 raiz de 3 dividido por 75 dividido por 5. Vai dar 15, né? 15. Agora sim, ó. Essa seria a massa do bloco. 4 raiz de 3. Ó, 4 raiz de 3. Dividido por 15 quilogramas. 4 raiz de 3 dividido por 15 quilogramas. Então, a gente já poderia eliminar quantas alternativas aqui, ó. Letra C e letra D. Que me dão aqui outros valores, tá? Ou vai ser a letra A, letra B ou a letra E. Beleza. Tranquilo, né, galera? Então, ó, sabemos já a massa do bloco. Segunda pergunta é o quê? Qual é o trabalho realizado pela força peso quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B? Gente, a força peso que está realizando o trabalho é a componente PT, tá? É ela que pode tirar a energia do bloco. Ela pode dar ou tirar a energia do bloco. Esta que é a componente que pode realizar o trabalho, tá? Como eu falei, se não tivesse essa força F, o bloco ia descer. E quem que ia puxar o bloco para baixo? A componente PT. E, nesse caso, ela estaria realizando um trabalho positivo. Mas, entenda o seguinte, ó. A força F está puxando o bloco para cima. Como a força F está puxando o bloco para cima, a força F realiza um trabalho positivo. Professor, eu não lembro mais o que é um trabalho positivo. E não lembro o que é um trabalho negativo. Vamos lá. Quando é que o trabalho vai ser positivo, ó. Símbolo aqui do trabalho, tá? Eu uso o trabalho como sendo W, work. Pode ser tal também, então mesmo T. Mas, quando é que o trabalho vai ser positivo? Quando a força e o deslocamento tiverem a mesma direção em sentido. Quando é que o trabalho vai ser negativo? Quando a força e o deslocamento estiverem em sentidos opostos. Quando é que o trabalho é zero? Quando a força e o deslocamento formam 90 graus, certo? Então, veja bem, ó. Como a questão quer que você calcule o trabalho da força peso e a força peso que estaria realizando o trabalho. Trabalho é gasto de energia, é dar energia ou tirar a energia do corpo. A força que estaria realizando o trabalho é a componente PT. Como a questão está perguntando qual o trabalho realizado pela força peso. Saibam que é o trabalho da componente PT. É o trabalho da componente PT. Certo? E essa componente PT, ela realiza um trabalho negativo, pessoal. Tá? Ela realiza um trabalho negativo. Por quê? Porque ela está direcionada para baixo. Só que o bloco, ele está subindo. O deslocamento do bloco é para cima. E o trabalho da força peso é para baixo. Então, a força peso realiza um trabalho negativo. Tá? Beleza? Então, nossa resposta já tem que ser negativa. Cara, eu já poderia dizer, só de cara, que seria a letra B, né? É a única que a gente tem um trabalho negativo com a massa igual a 4 raiz de 3 dividido por 15, que foi o que a gente achou. Já poderia matar aqui. Só você sabendo isso, tá? Mas vamos fazer a continha, tá? Mas eu já sei que o trabalho da força peso é negativo. PT para baixo, deslocamento do bloco para cima. A outra coisa que você tem que saber é o seguinte. Como o trabalho, como o movimento do bloco é em velocidade constante, tá? Se o bloco está subindo com a velocidade constante, então o trabalho total, que seria o trabalho somado dessas três forças aqui, ó. O trabalho dessas, da normal, da componente PN, da componente PT e da força F, o trabalho total seria zero, tá? Sempre que o bloco estiver com velocidade constante, O trabalho total, o trabalho da força resultante é zero. Como o trabalho total é igual a zero, significa que o trabalho da força F está sendo... O trabalho da força F é igual, vamos dizer assim, em módulo, igual ao trabalho da força peso, tá? O trabalho da força F em módulo seria igual ao trabalho da força peso, dessa componente PT. Ou seja, eu sabendo o trabalho da força F, sei o trabalho dessa componente aqui, ó. Claro que, com sinal de menos, porque o trabalho realizado pela componente PT é negativo, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. O trabalho da força F em módulo, em módulo, seria igual ao trabalho da componente PT. Então, sabendo o trabalho da força F, sei o trabalho da componente PT com um sinal negativo, já que a componente PT realiza um trabalho negativo, certo? Bom, como a força F, ele falou lá na questão, ó, a força F, ela é constante e paralela ao plano, constante e paralela ao plano, certo? O trabalho da força F é positivo, tá? Não esqueçam, ó, força é para cima, trabalho, o deslocamento é para cima, ó. Força é para cima, deslocamento é para cima. Então, o trabalho da força F é positivo. Então, o trabalho da força F vai ser calculado de que maneira? Trabalho da força F, F de cosseno de zero grau, tá? Porque o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Não esqueçam que essa expressão aqui eu só posso usar quando a força é constante. Então, o trabalho da força F é igual a 4 vezes o deslocamento, que é 1,6, vezes o cosseno de zero grau. Gente, cosseno de zero grau, precisava nem colocar, tá? Mas o cosseno de zero grau aqui vale 1. Então, quando eu multiplico 4 vezes 1,6, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6, o trabalho da força F é 6,4. Ou seja, o trabalho da força peso, o trabalho da componente PT, também seria 6,4 em módulo, mas saiba que esse trabalho é negativo, tá? Saiba que esse trabalho é negativo, ou seja, é menos 6,4 joules. Trabalho da componente PT. Logo, já como eu tinha falado para vocês antes, ó, nem precisava ter feito o cálculo, né? Numa prova de concurso, o cara já ganha tempo. Resposta aqui, letra B, tá, ó. Letra B, 4 raiz de 3 dividido por 15 kg e menos 6,4 joules, porque a questão não pediu o trabalho da força F. É o trabalho da força peso. A força peso é para baixo, o deslocamento é para cima, por isso que o trabalho é negativo, beleza? Então, galera, ó, questão resolvida, questão 29, novamente, da prova da SPSEX, ano 2019, modelo A. Fiquem atentos às questões que eu estou sempre postando aí sobre forma geral, FUVEST, ENEM, vestibulares militares. É isso aí, valeu, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e fiquem atentos à próxima questão. Aquele abraço, valeu!